Aquela rede neural que você tinha que construir, você está movimentando mais neurônios, mas você não precisaria fazer isso se você estivesse só fazendo os exercícios. O processo de construção do conhecimento é muito parecido com o processo de formação dos músculos, né? Porque lembra da rede neural aqui que eu desenhei? Eu vou fazer um esboço aqui de novo, com menos neurônios. Quando você está nessa etapa, primeira etapa de entender, quando você está na primeira etapa que é de entender, você está aproximando os neurônios. Então, quando você pegou a matéria para estudar, para fazer o seu resumo todo, você está ali aproximando os neurônios. É a primeira etapa. A segunda etapa, que é de fazer os exercícios, você está conectando os neurônios. É aquela primeira conexão. Você está fazendo o esqueleto da rede. Esse é o esqueleto da rede. Então, quando você viu a flor, você viu a flor. Ouviu a palavra flor e viu a flor. Isso aqui que eu desenhei, essa parte aqui em cima, já é uma rede pronta. Mas quando você escuta a palavra flor, que ela te permite escutar a palavra flor e ver uma flor. Isso é uma rede pronta. Aqui embaixo, a gente está falando do esqueleto. Para você ter uma rede pronta mesmo, que é capaz de fazer esse processo. Deixa eu voltar. Uma rede pronta, que vai fazer esse processo aqui, de você ouvir a palavra flor e aparecer uma flor, é uma rede que já foi reforçada. É uma rede que já foi fixada. Você só construiu essa rede porque você ouviu a palavra flor inúmeras vezes. E o que é a nossa conclusão? Que se você não fortalece essa rede, você esquece o conhecimento. Outro conhecimento vai ali e toma lugar. Entendeu? Então, foi isso que a gente já viu aqui nas outras aulas. E agora a gente está aprofundando um pouco mais. Então, você precisa estar sempre fortalecendo essa rede para você lembrar da matéria até o dia do vestibular. Bruno, como que eu faço para fortalecer essa rede e lembrar da matéria lá no dia do meu vestibular? Beleza. Então, vamos começar a falar sobre isso agora. Erros no fortalecimento das RNs. Redes neurais. Quais são os erros? Qual é o primeiro erro que a pessoa comete para combater as curvas de esquecimento? Ou seja, para fortalecer as redes neurais. A primeira tentativa que muitas pessoas fazem é vir aqui, uma semana depois, a pessoa na primeira semana estudou a teoria e fez exercícios. Aí, uma semana depois, a pessoa vem aqui e estuda teoria. Ela assiste mais aula, ela lê mais teoria. E isso não funciona. Por que que não funciona? Então, erro número um. Mais teoria. Isso é um erro. Por quê? Lembra lá do neurônio. A gente já fez isso nas outras aulas. Quando você está lendo a teoria, mesmo que você esteja fazendo o resumo tosco, e aí pode ser mais teoria com ou sem anotações. O que é que está acontecendo? Quando você está interagindo com a teoria, você está aproximando os neurônios. Você está interagindo com a teoria, você está aproximando os neurônios. E eu não sei se você já passou por isso, mas você já viu uma situação que... Quando você vê uma pessoa pela segunda vez, você lembra da pessoa. E você tem a sensação de conhecer aquela pessoa. Mas você nunca conversou com ela. Por exemplo, hoje eu fui almoçar, e do meu lado, no restaurante, sentou a Paula Fernandes. Como que eu descobri? Na verdade, eu descobri que a minha esposa me contou, né? Que ela estava de frente e viu. Mas eu fiquei prestando atenção e eu tentei ver se era ela mesma, eu ficava olhando assim, e ela estava o tempo todo com o rosto escondido, conversando com a pessoa do lado. Aí, beleza. Só que ela começou a falar e eu comecei a escutar a voz dela. Eu falei, cara, eu lembro dessa voz. O meu cérebro entendeu que aquela voz era da Paula Fernandes. Mas eu não conheço a Paula Fernandes, porque eu nunca troquei ideia com ela, nunca cantei com ela, nunca cantou e eu toquei violão. A gente não se conhece. Eu lembro dela, eu tenho familiaridade com ela, eu estou familiarizado com a pessoa dela, com a voz dela, mas eu não conheço ela, eu não domino a alma da Paula Fernandes. Eu não sei como é que ela é. Na matemática, na física, na química, nas matérias que a gente estuda no colégio, é a mesma coisa. Quando a gente assiste uma aula e a gente assiste essa aula de novo, a gente tem familiaridade com aquele assunto. A gente já viu aquele assunto uma vez. Então, ah, eu lembro disso. E isso dá pra nós uma falsa sensação de domínio do conteúdo. Mas na hora que a gente vai fazer os exercícios mesmo, a gente não consegue sair do lugar. Por quê? Porque a gente está familiarizado com o assunto. E é isso que acontece quando a gente tenta revisar assistindo mais aulas. Quando a gente tenta revisar assistindo mais aulas, a gente está simplesmente familiarizado com o assunto. A gente entende mais rápido, porque a gente está vendo aquilo pela terceira, quarta vez. Mas a gente não domina aquele assunto. Como que eu sei que eu não domino? Porque quando eu vou fazer um exercício, eu não consigo resolver. Bruno, mas eu não faço isso. Pode ser que você não faça, mas vê se você já fez alguma dessas coisas aqui. O que muita gente faz? Ah, estou com dificuldade em física. Assisti a aula, entendi a matéria, entendi a explicação do professor, adorei a explicação do professor, mas não consegui fazer nenhum exercício. O que a pessoa faz? Ela matricula num curso de disciplina isolada de física. O mesmo problema com matemática. Ela matricula num curso de disciplina isolada de matemática e ela vai assistir mais aulas. Aí quando ela vê a aula pela segunda vez, ela, poxa, agora eu entendi melhor. E mesmo assim, ela tem dificuldade para fazer o exercício. Aí o professor faz um exemplo, ela, ah, agora eu entendi. Aí ela consegue fazer um exercício. Aí ela tira uma dúvida com o professor, ah, agora eu estou entendendo melhor. Mas ela não precisava matricular num outro curso, era só ela fazer os exercícios e tirar as dúvidas. Só que a pessoa perdeu todo esse tempo. Ah, vou contratar um professor particular. Aí vem um professor particular, você compra duas horas de aula com o professor particular, aí ele te dá uma hora de aula, meia hora fazendo exemplos e meia hora ele te coloca para fazer tirando suas dúvidas. Ah, entendi. Agora eu aprendi. Mas essa uma hora e meia, vendo teoria e exercício e exemplo, não era necessário. Ah, Bruno, por que eu entendi então? Porque você está vendo a mesma explicação de ângulos diferentes. Então, o que você está fazendo? Olha aqui para mim no papel. Aquela rede neural que você tinha que construir, você está movimentando mais neurônios, mas você não precisaria fazer isso se você estivesse só fazendo os exercícios. thatiba em Deus. Música Tchau, tchau.